Semanas passam, dias acontecem E eles assistem de lá Semanas passam, dias aborrecem Run away pra lá Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Pra lá, pra lá, pra lá See you I don't know Where I'm supposed to go I spend all this time just wondering where the love has grown Tchau. Se os dias aconteçam, não vou me acostumar No final de tudo vou voltar, vou voltar pra lá Tchau. 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 Tchau.